Aí, o quarto já está pronto. O Paulinho fez um varão ali. Peraí, peraí. O que é isso aí? O que é isso aí, Paulinho? O que é isso aí? Se rir, vai pagar 10 flexões no chão. Já era, já era. Não, se ria assim. Oi, gente. Vamos começar a gravar hoje o vlog da... Da arrumação, não. Do antes e depois do quarto dos meninos, pra gente ver como é que vai ficar. Então, vamos mostrar lá, Paulinho, como é que está seu quarto agora. Oi, pessoal. O Baby já está esperando abrir a porta. Tudo bem, Baby? Em cara dele. Então, entramos por aqui. Aqui temos um banheiro. Bom, aqui temos o quarto dos meninos. Ali temos um Toquinho e sua galinha de estimação. Ela vai dormir contigo, Toquinho? Vai? Ele bota a galinha pra dormir. E lá... Bom, na verdade, lá é o canto do Toquinho e aqui é o canto do Paulinho. Eles estão invertidos. E aí, ó... O quarto está assim... Desmaneado. Por quê? Porque não tem imóvel. Só tem cama. Vocês podem ver que a gente só tem uma cortina, né? Aqui. E o resto está tudo sem. E é isso, tá? Essa beleza, sim. Depois voltemos, voltaremos com o resultado final, né, Paulinho? Será que vai ficar bom? Será que vai ficar bonito? Vai. Vai? Espero que sim, né? O Paulinho está com cara de sono. Está com sono, Paulinho? Bem dormido, bem dormido, bem dormido, dormido. Acordou seis horas da manhã. Toquinho também está com sono. Está com sono, Toquinho? Bem dormido, bem dormido, bem dormido. Dormiu. Oi, gente. Voltamos no outro dia. Vamos lá ver como é que está ficando o quarto dos meninos. Ainda não está completamente pronto, mas a gente já vai dar umas piadinhas. Né, Toquinho? Né, Paulinho? E a gente ainda está meio que acampado aqui em casa, né, Paulinho? Isso, a casa está uma bagunça. E eu acabei de ver alguma coisa atrás de você. Lady? Não, isso aqui, ó. A nossa placa de um milhão. Ah, é. A gente está aqui guardadinha. Esperando ser colocada na parede. E a placa de cem mil? Está lá em cima. De cem mil a gente tem um monte, né? Tem quantos? As quatro? O que é isso aí, Toquinho? Para a gente pegar cem mil inscritos é fácil. Tem milhão de placas. E aí? Tem milhão de placas. Não tem milhão de placas. Tem milhão de placas. Mas ela morreu. Mas ela morreu. Mas ela morreu. Deixa eu colocar. Pega a água menor. Agora, deixa, deixa. Está secando. Está vendo? Pronto, colocou. Você já viu um vídeo que é assim, ó. Tente não rir. Aí está todo mundo lá na fila lá do exército. O cara chega com uma galinha. Aí está todo mundo sério. Sério, Paulinho. Fica sério. Já existe isso? Vocês já fizeram isso? Já. Vai, vai de mim. Eu vi essa nossa galinha. Vamos lá? Vamos. Vamos? Ó, galinha. É assim que ela ama. Tente não rir. Vem, Vader. Vamos, Vader. Dormir. Vader. Vamos. Muito bem. Vem aí, Nó. Está vindo. Bom, vamos entrar. Chegamos. Agora já tem móveis. Mudamos a cama de lugar, ó. E aí, parte do Tuquinho, parte do Paulinho. E aqui atrás ainda tem uma lousa, ó. Para o quê? A aula online. Vou virar professora. Já virei professora um ano inteiro, né? No passado. E aí, você ensinou o Toquinho a ler e escrever, né, Toquinho? Pois é. E aí, agora, meu filho, de novo. De novo, né? Aula, sete e meia e meio dia. Bom, então, já estamos quase... Estamos a 90%, né? É. Aí falta aqui, ó. Uma cortina ali. Uma cortina ali. Outra aqui. Só temos duas, porque uma veio quebrada e a gente teve que trocar. Aquela ali tá meio... Tá meio doida ali, no em cima. Mas não fala nada não, que foi eu que coloquei. Não, mas é porque aquela parte ali subiu, ó. Dá pra descer e ela fica certinho. Subiu no mármore. Ficou bom. Agora falta pouca coisa. Olha o cobertor ali. Ficou inteiro. Será que tem um fantasma aqui? Mas tá se mexendo. Que isso? Tá se mexendo. Esse cobertor aqui tá se mexendo, ó. Que isso aí? Ele fala, esse cobertor. Que isso? Que isso aqui é? Se cobriu. Aqui a gente teve um problema também com essas ripinhas aqui, porque ia ser até lá. E a ideia era ser como se fosse um negócio de som, sabe? O som ligado assim. Só que tem a mangueirinha do gás que faz assim, né? Assim, não é? Sei lá como é que ela faz. Faz assim. Ela vem dali. Dali e vem pra cá, pra lá. E mais a tubulação do dreno que vem, vai reto. Da água, né? Isso. E aí a gente tá com medo de furar e furar a mangueira do gás. E aí o que a gente resolveu fazer? A gente vai passar a ripa, vai terminar nessa e aí a gente vai vir pra cá. Ao invés de dar continuidade pra lá, vai vir pra cá. Teríamos a solução também de colar. Só que ficamos com medo de colar e cair na cabeça. É, eu não vou colar. Porque ela não é nem tão pesada, mas é pesada, né? A gente tá com medo da cola não aguentar. Mesmo que seja uma cola super forte. A saia colada e tem uns furos. É. Ia ser como se fosse uma cabeceira pra eles, né? Mas agora não temos mais. Então vai virar pra lá. Vai virar pra lá. Temos que mudar tudo. O que é uma cabeceira mesmo? Cabeceira é esse... Cabeceira da cama, onde fica as coisas aqui. Vai, explica aí melhor, homem, que eu não sei. Isso aí. É onde fica a coisa aqui. Onde fica a parte de você botar a cabeça. A parte de você botar a cabeça pra não ficar colocando... Não sujar a parede. Ficar um negocinho assim. Só que a nossa, a de vocês, né? Ia ser assim, isso aqui direto. Como se fosse... Como se fosse uma cabeceira. Que não é uma cabeceira. Mas aí ia ser como se fosse. Eu vou entender? Bom, então é isso. E ainda falta colocar o resto do... Dos negocinho ali. As cortinas. As... As gavetas com os puxadores. Os vizinhos também faltam. As cadeiras dos meninos. Ali... O sofá. Pra nós... Besoiar. O sofá aqui no quarto? O sofá ali, ó. Porque a mamãe aqui... De noite... Tem que vir aqui... Olhar os meninos dormir, né? E aí a mamãe fica sentada no chão. E a mamãe já até com a bunda meio ruim. Olha só quem chegou, gente. Quem chegou, tá chegando. E olha lá, o veículo é pequeno, pequeno. Pequeno. Bem pequeno. Pequeno, tadinha da pequeno. O veículo combina com o quarto. As cores do quarto. É. Né, veículo? O veículo combina com a casa. Né, veículo? Então é isso. O quarto tá ficando assim. A gente ainda volta também pra mostrar o quarto finalizado. Né? Pra ver como é que ficou tudo. Voltaremos neste vídeo. Ah, é. Nesse mesmo vídeo. Nesse bate-coragem. Nesse bate-canal. Nesta bate-caderno. A gente tem um tapete, né? Um tapete preto que o Toquinho queria. Vamos lá pegar o tapete preto, Toquinho, pra botar aqui. Tá nem me envolvendo. Ei, peraí, peraí. O que que é isso aí? O que que é isso aí? O que que é isso aí? Ela tá tão bizarrozinha. Tá tão bizarrozinha. Tá, ainda vai que você saiba que tá tão bizarro lá. Eu vou fazer os dois. Esse é óculos do Luke. O que? O Vader tá achando estranha lá. O que que é essa, Vader? Pegado o teu óculos? Minhou, minhou. O que que ele fez? Ele falou? Minhou, falou. Falou com o Paulinho. Tá falando, Vader? Tá na hora de dormir, né, Vader? Se rir, vai pagar 10 flexões no chão. Não, eu vou pagar... Não sei. 10 flexões no chão, hein, Se rir. 10 segundos. Já era, já era. Não, se rir assim, se rir assim não vale. Não, 10 segundos. 10 segundos é impossível. Que isso? Tente não rir, mamãe. Não é assim mais não. É assim, ó. Eu já morriu dele. Então, pessoal, voltamos com o quarto pronto. Oi, voltamos. Já com o quarto pronto, arrumado. Tudo no seu devido lugar. Aqui eu não sei se a gente mostrou da outra vez, mas é um poster do Paulinho. Acho que ele devia ter uns 3 aninhos aí, né, Flávio? É, mais ou menos isso. Ele tirou na foto na escola tanto tempo. Tô bonitinho demais. Ó, então... Vamos tô aqui mostrar? Sim. Temos uma gata preta fofa ali. A senhora, a senhora pequena. Né, pequena? Ela não gosta muito de ser filmada, mas... Aí o quarto já está pronto. O Paulinho fez um varal ali. Um varal do Homem-Aranha? É. Uma lanterna? Uma lanterna, um boné. E aí eles estavam arrumando aí esses dias o quarto. Aí ele tem outra foto do Paulinho. Foi mais ou menos na mesma época daquela outra, mas acho que essa daí ainda é antes. Aí é que esse lado aqui é o lado do Paulinho. Aí temos a aula online ali, que na verdade ele não tá fazendo aqui, ele tá fazendo lá em cima. Onde lá em cima? O teto? É, lá em cima. Aí, aqui o lado do Paulinho. Aqui colocamos nossas cadeiras velhas, né? Nossas poltronas velhas. Essa e a outra. A outra tá novinha ainda, né? Mas essa daqui, os gatos fizeram a sua arte. Aí a gente tá pensando em estofar, mudar, né? Digam aí nos comentários de que cor que a gente pode estofar essa poltrona. Preto, azul, vermelho, verde, amarelo. Que cor, tô aqui? Preto. Preto, pra ficar da cor da outra. Aí temos um tapete. Pra dividir o quarto. E o quarto de lá é o do Paulinho. Que é igualzinho. Opa! Ali temos uma... Como é o nome disso aí? A lousa branca. É pra eles terem aula aí. Só falta a caneta pra escrever. Quem vai dar aula pra eles, Paulinho? Você. Emojis. E abiozinhos. E aí é isso. A gente já tinha falado desse negocinho aqui no outro vídeo, né? Que ia ser tudo pra cá. Só que aí... A gente pôde pra cá. Por causa do... O troço ali do ar-condicionado, da mangueira. E aqui, o Toquinho sim tá fazendo a aula dele aqui. O Paulinho faz lá em cima. Até porque a aula é do mesmo horário, né? Pra um não atrapalhar o outro. Então a gente pôde o Paulinho lá em cima. E o Toquinho aqui. O que é que eu diria? Troféus? São os troféus do Toquinho. Uma lama. Ou um gatinho. Um urso. Uma raposa. E um passarinho. O Flávio instalou as persianas. Tá tudo muito nos trinques. Né? E é isso. O quartinho deles está lindo de bonito. E né, Toquinho? Gostou do seu quarto? É o lugar mais bonito da casa. Eu também acho. Acho que ficou lindo, né? E aí os dois ficam aqui de noite fazendo bagunça. E a pequena? Onde que a pequena foi? Pra onde que a pequena foi? Cadê? Cadê? Acho que a pequena. Cadê? Cadê, Toquinho? Não vi. Onde está o gato? Aqui. Será que é essa bola preta aqui? Não. Não é não. Onde é que ela está? Pequena. Pequena. Essa bola preta aqui? Ó, é pequena. Ó, é pequena. Tudo bem aí, pequena? Tudo bem? Eu tenho uma falha técnica pra mostrar nesse quarto. que a gente não pensou nessa possibilidade. A gente não pensou nessa possibilidade. Olha, 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 olha quem chegou. O baby. O baby, o gato, garoto, garoto. Na verdade, aqui, esses móveis todos eram pra ser sem puxadores, né? Era tudo nu, leve toque. Não sei o que que aconteceu, que botaram pra ser puxador. Mas era tudo sem, porque o armário é sem, as coisas dos banheiros é sem, é tudo sem. Então, era pra seguir o padrão. E aí, não sei o que que deu, que aí a gente tava lá no negócio lá, que era pra ser puxador, mas na verdade não era, e a gente comprou o puxador. Aí compramos o pretinho, o Toquinho escolheu, o Toquinho e o Paulinho escolheram o pretinho, mas tem um B.O. dos puxadores, sabe o que faz? Não. O B.O. dos puxadores? Não. Pois é, tem um B.O. Ui, desculpa. Vamos ver então. Toquinho, abre aquela gaveta. Que que é isso? Aí, baby. Achei que tem de errado aí que eu não vi nada. Não viu nada? Não, o B.O. vai entrar dentro, né? Agora abriu debaixo. Abra aí, B.O. vai abrir, abre, 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 abre. Abriu. Abriu. Ó, tem brinquedos aí dentro. Agora abre a de cima. Não, deixa aberta. Deixa eu ver se eu vou perceber alguma coisa. Era isso que vocês iam falar? Agora abriu a de cima. Pá! Ah, não abriu toda. Não abri toda. Mas ainda bem que é só um pouquinho, né? Dá pra ela abrir quase toda. Puxador, né? Mas eu prefiro puxador do que aquela que empurra. Aquela que empurra, você empurra, empurra e não vem. Né, Toquinho? Não é mais legal puxador, puxador não. Puxador você vem aqui, ó. É mais tradicional. Você puxa, pronto. É? É. Ficou bonito com o puxador, né? Ficou. Então é isso. Paulinho! Vem dar tchau! Vem, vem. Oi. E aí, Paulinho? Gostou do seu quarto? Ah. Paulinho tá quase do meu tamanho. Né, Paulinho? Olha lá. O pé já é o mesmo. O pé já calça a mesma coisa que eu. Cadê? O meu é um pouquinho maior. Mas calça 35 e eu também. Que mistério é esse? Não. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Né, Paulinho? Uhum. Então... Tchau. 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 Tchau.